Oi pessoal, olá para mais questões. Neste vídeo, a gente vai resolver 5 questões de equações do segundo grau. Tanto por soma e produto, como também pela forma de básica, beleza? Então, venha com a gente. Caso tenha dúvida, deixe nos comentários. Este vídeo é para a gente atender o pedido da nossa amiga e aluna Isabela Adorno-Mano, beleza? Vamos lá, questão número 1. E qual é o valor da soma das raízes reais da equação x² mais 2x menos 3 igual a zero? Olha só, como ele quer, a soma das raízes é bem simples. A soma das raízes, pessoal, de uma equação é o menos o b sobre o a. Então, a soma das duas raízes é o menos o b sobre o a. Aqui é a ordem, o a, pessoal, vai estar sempre do lado do x². O b do lado do x e o c vai estar só, né? Somente o número. Está bem que o c, este aqui é o menos 3, ó, é o c, beleza? Vamos lá, então. Menos o b, né? O b aqui, ó, é 2. Repete o menos da forma, né? O b vale 2, tá? Aqui é o b, ó. 2 dividido pelo a. Como não aparece nenhum valor aqui, pessoal, o a é 1, tá? Tem um aqui escondido, então é 1. Ficou menos 2 dividido por 1. Vai dar o próprio menos 2, né? Isso dividido por 1 é o mesmo valor de cima. Então, está aí, ó. A soma das raízes reais desta equação é menos 2. Parou aqui, beleza? Questão 2. Qual é o valor do produto? É só, agora ele quer, né? O produto das raízes da equação aqui. 2x² menos 8x mais 2 igual a 0. O produto, presta essa forma, gente, tá? Quando eu multiplicar as raízes, a raiz 1 vezes a raiz 2, hein? Na verdade, é só pegar o c e dividir pelo a, tá? Para lembrar aqui, soma é o menos o b sobre o a. Quando eu falar produto das raízes, é o c sobre o a, beleza? Só que para a gente separar aqui, ó. Aqui é o a, né? A. O b, pessoal, é aqui, ó. É o menos 8, tá? E aqui é o c, ó. Beleza? Pronto, só substituir aqui na formazinha aqui, tá? O produto é o c sobre o a. Então, o c vale 2. E o a? E o a? O a também vale 2. Pronto. Dividindo aqui, ó. 2 dividido por 2, dá 1. Acabou a conta? Acabou. O produto das raízes dessa equação aqui é 1. Beleza? Questão 3. Agora dá 3 de anjo. Você vai fazer por básica, não é isso? Foi grande, mas é bom saber aí. Que é grande concurso para assistente educacional, beleza? Saibos que a equação do segundo grau, x² menos 5x menos 14 igual a zero, tem duas raízes reais e distintas. Quais são elas? Vamos achar aqui, não é isso? Olha só, dá a forma do baixo nisso. x igual, pessoal, menos o b, mais ou menos, raiz, tá? Um expulso de delta, bora aqui, olha só, pessoal. O delta é o b² menos 4 vezes o a, vezes o c. Vem, vamos usar aqui o delta, a gente coloca isso aqui, ó, b² menos 4 vezes o a, vezes o c. Pronto. Isso aqui tudo, tudo, tudo é dividido por 2 vezes o a. Fez isso aí, ó, só fazer as substituições, tá? Aqui é o a, tá? Não tem número aqui, é o 1, é o a. Esse menos 5 aqui, ó, é o b. E esse menos 14, pessoal, é o c. Sigamos, só aqui, ó, só fazer a substituição. Repete o x igual menos o b. Olha só, pessoal, aqui, ó, o b é menos 5, ó. O b é menos 5. Esse menos daqui, com esse menos da forma, dá mais, dá mais, dá mais, vai ficar mais. 5, repete mais ou menos, raiz, b². O b é o menos 5, vai ficar aqui, ó, menos 5 ao quadrado. Menos da forma, 4 da forma, vezes o a. O a aqui não é 1, põe 1 aqui, ó, vezes o c. O c é menos 14, então põe um quinto parênteses, tá? Pra não confundir o sinal. Isso aqui tudo dentro da raiz. Isso aqui embaixo, ó. Todo mundo aqui, pessoal, fora, fora. 2 vezes o a. O a, né, é 1? O a é 1, pronto. E agora, só aqui, ó, resolve isso aqui, ó. Essa parte aqui dentro da raiz, tá? E aqui também, beleza? Não sei se vai caber, pessoal, mas... X igual, ó, mais 5, põe só o 5, tá? Já sabe que ele é positivo, já sabe que é mais aqui escondido. Mais ou menos. Raiz. Menos 5 ao quadrado. Olha só, pessoal. Base negativa, expoente, pá, dá sempre positivo, tá? É mesmo que fazer 5 vezes 5 aqui, logo, no caso. 5 ao quadrado. 5 vezes 5 dá 25. Aí aqui, ó, menos. 4 vezes 1, 4, não é isso? Olha só, também faz tudo bem se quiser, ó. Esse menos aqui, com esse menos aqui, dá mais logo, ó. Esse menos daqui, com esse menos daqui, vai ficar mais. Pronto, mais rápido. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 14. 4 vezes 14. De cabeça, 56. Pronto. E aqui embaixo, já acabou a página. 2 vezes 1, 2. Fazer aqui do lado, ó. Do lado, pessoal. Que parar pra cima, tá? E agora, repete isso aqui, tá? Resolva essa parte aqui, tá? Repete isso aqui. X igual a 5, mais ou menos, raiz de 25 mais 56. Dá o que? 25 mais 56, 81. 81. Aqui embaixo. 2, não é isso? E agora, resolvo aqui, ó. Raiz de 81. Repete. X igual 5, mais ou menos. Raiz de 81, pessoal, é 9, tá? Porque 9 vezes 9, 81. Então, dá 9. Dividido por 2. Pronto. Fiz e acabou a conta, é isso? Achar o X1. É o valor de cima aqui, ó. Esse sinal de mais em cima. 5 mais 9, dá 14, né? 5 mais 9, 14. Embaixo, pede 2. 14 por 2, 7. E a outra, hein? Vai pensar aqui embaixo, tá? X2, é o sinal de baixo aqui, ó. O menos. 5 menos 9. 5 menos 9, pessoal, dá menos 4. Embaixo tem o 2. Ih, imprensou aí. 4 por 2 dá 2. Sinal de menos, repete. Menos 2. Pronto. Aí, tá? As raízes das equações, tá? As duas raízes. Uma é 7. E a outra é menos 2. Beleza? Sigamos. A quarta tem meio espaço pra gente fazer aqui, tá? A quarta é uma questão muito boa, pessoal. Porque é a questão de concurso aqui, 2022, pra guarda civil municipal, né? Um concurso aí muito bom. Eu que não quero, mas tudo bem. Ao resolver uma equação do segundo grau, podemos ser, né? Podem ser encontradas duas soluções. Uma ou nenhuma, ok? A depender do valor do discriminante, que é o delta. Aqueles bichinhos aqui, pessoal. Esse delta aqui, tá? Tirei um luzinho. A equação x ao quadrado mais 7x mais 12 igual a zero. Tem duas soluções. Quais são elas, né? Só achar a raiz, né, pessoal? Só achar a raiz. Ele contou uma história aí longa. Mas é só pra achar a raiz. Vai fazer o nosso básico, né? Que é melhor. Vamos lá, então. x igual, né? Menos o b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Isso tudo aí, dividido por 2. Bora vir mais pra cá, pra fazer outra parte aqui, né? Isso aí não caiu. Pronto, x. É só numerar aqui, tá? O a, né? O a não tem noção, que é o 1. O b aqui, ó. 7, né? O b. E aqui é o c. 12. Beleza? Vamos lá, então. Menos a forma, o b. O b é 7. Então, vai ficar aqui, ó. Menos 7, beleza? Esse menos aqui é esse daqui, ó. Tá? É o mesmo da forma. Aí, o b. O b é 7. Tá aqui, ó. O b é 7. Aí, ficou menos 7 por conta desse sinal aqui. Sigamos, sigamos. Repete mais ou menos. Raiz. B ao quadrado. O b, ó. É 7. 7 ao quadrado. Menos da forma. 4 da forma. O a. O a é 1 aqui, ó. 1 vezes o c. 12. Pronto. Aqui embaixo. Aqui precisa 2a, tá? Esqueci aqui do a. Pelo amor de Deus. Aqui embaixo é 2 vezes o a, que é 1. Pronto. Agora, resolvo essa parte aqui. Isso aqui. E mais, repete. Aqui, ó. x igual a menos 7. Mais ou menos raiz. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Dá 49. Menos da forma. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Aqui embaixo. 2 vezes 1, 2. Passo aqui pro lado. Agora, separar aqui. Passo aqui pro lado. Resolvo isso aqui, tá? Repete. x igual a menos 7. Mais ou menos raiz de. 49 menos 48 é 1. É 1. Aqui embaixo repete o 2. Pronto. E agora resolvo a raiz de 1, tá? Então, x igual a menos 7. Mais ou menos raiz de 1 é 1. Embaixo repete o 2. Chegou aqui, ó. Bora achar a primeira raiz. Que é esse sinal de cima aqui, ó. Menos 7. Com mais 1. Menos 7 com mais 1. Dá menos 6. Dá menos 6, pessoal. Menos 7 mais 1. É menos. Olha pra ler aqui, viu? Vou rar ozinho aqui, tá? Do lado aqui, ó. Menos 7. Mais. Menos 7 mais 1, é isso? Menos 7 mais 1. Sinar diferente, subtrai e conserta o maior. 7 menos 1 dá 6. O maior aqui é 7, né? E é negativo, ó. Em modo, né? Então, é verdade. Menos 7 com mais 1. Menos 6. Aqui embaixo repete o 2, ó. Menos 6 dividido por 2. Vai dar menos 3. 6 por 2 dá 3. Repete o menos. Já achei uma. Bora achar aqui a outra. x2 é o sinal aqui de baixo, ó. Isso aqui, ó. Vai ficar menos 7 com menos 1. Menos 7 com menos 1. Sinais iguais. Soma com 0. Sinal. 7 mais 1 dá 8. Repete o sinal de menos. Menos 8, pessoal. Menos 7 com menos 1. Menos 8. E aqui embaixo tem o 2. 8 por 2 dá 4. Repete o menos, ó. Menos 8 por 2 dá menos 4. Tá aí, ó. As soluções, né? Da equação. Menos 3 e menos 4. Beleza? Pra última questão aí. Essa prova vai ser longa, hein? Meu Deus! Essa prova vai ser longa. Essa prova vai ser longa. Que é o concurso 2022 pra técnico em informática. Considere a equação x² mais 3x menos 10 igual a 0. E responda quais são as suas raízes. Bora achar. Também por delta, tá? Lembrando, pessoal, que você pode fazer de várias maneiras. A gente escolheu aqui fazer por básica, tá? A fórmula aí. Mas também tem outros métodos bem mais práticos, bem mais rápido também. Pode fazer aqui a fórmula x igual a menos b. Mais ou menos raiz b² menos 4ac. Embaixo, tudo dividido por 2 vezes o a. Bora lá. Fazer aqui a substituição. Aqui não tem nada. Então, aqui o a é 1. Aqui é o b, né? O b é 3. Aqui é o c. Menos 10. Fazer aqui, ó. x igual a menos da forma o b. O b é 3. Então, vai ficar 3, tá? Esse menos aqui é o daqui, ó. Repete mais ou menos. b². O b não é 3. Então, é 3 ao quadrado. Menos 4 da forma. Vezes o a. 1. Vezes o c. Menos 10, né? Como que ele parece, né? Pra não misturar aqui os sinais. Pronto. Embaixo. 2 vezes o a, que vale 1. E agora? Resolvo isso aqui. Resolvo isso aqui. E mais, repete. x igual a menos 3. Mais ou menos. Raiz. 3 ao quadrado. 3 vezes 3. 9 menos. Olha só, pessoal. Esse menos daqui. Com esse menos daqui, não dá mais? Menos com menos, fica mais, tá? Pronto. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Pronto, pessoal. Aqui embaixo. 2 vezes 1. 2. Bora pro lado agora. Bora partir pro lado. Resolvo isso aqui, tá? Repete aqui, ó. x igual a menos 3. Mais ou menos. Raiz. 9 com 40. Dá 49. Aqui embaixo. Tem o 2, ok? E agora resolvo isso aqui. Raiz 49. Repete. Menos 3. Mais ou menos. Raiz 49 é. 7, não é isso? Raiz 49 é 7, pessoal. 7 vezes 59. Sobre o 2. Pronto. Agora o x1. O x1 é esse sinal aqui, tá? Tem essa parte aqui do x1. Beleza? menos 3, menos 3, menos 3 com mais 7. Sinal diferente, subtrai. 7 menos 3 dá 4. Repete o sinal maior. Maior que é 7 e é mais. Então, fica mais, tá? Minus 3 com mais 7 dá 4. Beleza? Então, faz o contrário. 7 menos 3 dá 4 também. Embaixo tem o 2. Então, aqui x1 igual a 4 por 2. 2. Achei 1, né? Achei 1. O outro. E do lado. X2 vai ser... O x... Caiu ali. X2, pessoal. Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, ó. O sinal é o menos, tá? Minus 3 com menos 7. Foi pior, né? Ficou pior a imagem aí. Minus 3 com menos 7. Sinal é igual a soma com o céu do sinal. É menos, fica menos 7 com 3, 10. Menos 10. Minus 3 com menos 7, menos 10. Embaixo repete o 2. Então, x2 é igual... 10 por 2 dá 5. O sinal de menos repete. Menos 5, tá? Tá aqui a outra resposta. Pronto. As suas raízes são... 2 e menos 5. Ok, pessoal? Obrigado. Até mais.